Shumados no Volkírio Record of Ragnarok é uma obra com inúmeras figuras históricas de ambos os lados, os grandes notórios se enfrentam em uma arena até a morte do oponente, os grandes deuses selecionados para enfrentar os campeões da humanidade, aqueles com os maiores feitos, os maiores entre os maiores, os deuses se consideram seres invencíveis, pelo menos é o que eles pensam, por mais em pé de igualdade que os dois lados estejam, é sempre muito incrível ver deuses lutando a sério, quer saber quem são as divindades que estão do lado dos céus? Então se lê que eu vou falar nisso. Para iniciar nossa lista vamos começar com o deus nórdico do trovão Thor, considerado o deus nórdico mais poderoso de todos, um deus totalmente frio, de tão forte que é, nada nessa existência foi capaz de matar o seu tédio, claro, até surgir um adversário à altura. Thor tem uma força completamente monstruosa, digna de um deus, onde sozinho foi capaz de destruir um exército de 66 jotuns, e como o seu próprio nome diz e está interligado, Thor tem o controle total em produzir e manipular a eletricidade, conseguindo revestir seus braços com esse poder, junto do seu enorme e épico martelo chamado Mijonir. Até o momento somente duas técnicas do deus do trovão foram apresentadas, uma delas é o clássico martelo de Thor, considerado sua técnica de morte instantânea, onde Thor invoca uma quantidade massiva de raios divinos e ataca junto do seu martelo. E outra técnica que Thor nos apresentou foi Gayhold, esse é o golpe que foi utilizado para matar a serpente Yormungandr, o deus do trovão joga seu martelo no ar fazendo ele retornar como um bumerangue, assim somando o peso do martelo, sua velocidade e a força bruta de Thor, se torna um golpe impossível de defender. Thor com seus 4 mil anos nunca ficou satisfeito com a luta de tão absurda que é sua força, porém graças ao Ragnarok, o deus do trovão teve pela primeira vez em muito tempo a sensação de realmente estar vivo. Dando sequência, vamos falar do representante de todos os deuses, o poderoso Zeus, o pai do cosmos, tem uma personalidade muito interessante, por mais que ele seja calmo, sábio e às vezes divertido, também tem um lado totalmente maníaco e psicótico. Zeus é considerado o mais forte deus de todos, derrotou o seu pai Cronos somente com suas mãos nuas, o pai do cosmos pegou uma das técnicas do próprio Cronos para se chamada o punho que ultrapassou o tempo, uma habilidade de explicação simples, onde tudo se resume a um soco com toda a força de Zeus, onde o tamanho do poder faz o próprio tempo parar. O pai do cosmos também tem uma técnica chamada meteor jab, que são uma rajada sem fim de socos, onde cada punho lançado, o próximo, é dez vezes mais poderoso, assim infinitamente. Zeus também tem uma transformação chamada Adamas, onde comprimindo todos os músculos do seu corpo, faz com que ele entre em um estado completamente indestrutível, e que cada soco seja com total poder divino. O próprio deus Shiva diz que Zeus, nessa forma, poderia destruir todo o céu com facilidade. Essa transformação tem o golpe mais poderoso de Zeus, chamado a direita do verdadeiro deus. Um golpe direto do seu oponente com literalmente todo o seu poder divino. O ataque é tão devastador que ninguém saiu vivo após receber ele. Zeus com certeza faz jus ao título de deus mais poderoso, pois seu poder é tão ridículo que somente um soco faz o tempo literalmente parar. Claro que não podemos deixar de fora o rei dos mares, Poseidon. Um indivíduo de coração frio que nem mesmo ao matar seu próprio irmão mostrou compaixão, ou mesmo olhou em seus olhos. Poseidon despreza toda a raça humana por se achar superior a simples mortais. Um ser que se acha perfeito, pois já que é um deus, não precisa de apoiadores em sua visão. Uma criatura perfeita que não se compara a deuses medíocres, alimentadores de poços inúteis. Um deus tão poderoso que até seus semelhantes preferem não mexer com ele. Poseidon matou seu irmão chamado Adamas, o deus da conquista, sem nenhum esforço. E até mesmo comparado com o próprio Zeus. A força bruta de Poseidon é absurda sendo capaz de quebrar uma arma divina sem qualquer esforço. Obviamente, como diz o seu título, Poseidon tem o controle absoluto em toda a água e em todos os mares. Sua técnica mais poderosa se chama inundação de 40 dias. É praticamente um redemoinho de tridentes, onde Poseidon utiliza seu poder divino ao extremo. Poseidon, por mais arrogante que seja, pelo menos tem poder suficiente para manter esse status. Falemos agora sobre o homem que se tornou deus, Hércules. O deus da fortitude. Hércules antigamente se chamava Alcides, porém graças a ingerir a Ambrósia, o sangue dito do próprio Zeus, conseguiu ascender a divindade, assim se tornando Hércules. Ele tem uma tatuagem de um leão que cobre parte do seu corpo. Hércules é realmente digno de ser chamado de deus, pois é um homem justo com amor incondicional à humanidade. Hércules tem uma força esmagadora, ao ponto de até mesmo Ares, o deus da guerra, se sentir honrado de um dia ter trocado socos contra ele. As técnicas de Hércules são uma das coisas mais criativas de toda a obra de Shumatsu no Volkiri. Os doze trabalhos das lendas por fim viraram suas doze habilidades. Porém, quanto mais forte for a habilidade, mais a tatuagem de leão irá consumir o corpo do deus. E caso a tatuagem cubra o corpo todo, Hércules perderá sua vida. Uma técnica de alto custo, Hércules almeja vencer sua batalha do Ragnarok, pois quer usar sua reputação e influência para impedir o fim da humanidade. Pois, por mais suja que a raça humana possa ser, Hércules também já pertenceu a esta grande família um dia. Temos então aquele que alcançou o topo dos deuses indianos, a divindade que criou o mundo e o destruiu. O deus da destruição Shiva. Shiva é alguém totalmente relaxado, orgulhoso, poderoso e com uma forte aura. Nem mesmo o Zeus consegue dominar o mais forte deus da destruição. A força de Shiva é surreal. Quando o jovem chegou ao pico, desvarga ao lado do deus da tempestade e seu melhor amigo, Hudra. Tanto o Hudra quanto o Shiva lutaram contra 115 espíritos sem parar. E no final, Hudra e Shiva lutam também. Porém, o deus da destruição sai vitorioso. Então, Shiva tem literalmente a força de 116 espíritos indianos em seus punhos. Shiva tem várias técnicas, com seu trufo sendo o tesouro oculto de esvarga. Essa técnica só pode ser utilizada se Shiva dançar no ritmo do cosmos. A velocidade do deus da destruição aumenta insanamente junto com sua força bruta. Tudo isso enquanto confunde o seu oponente. Esta técnica é imprevisível e faz com que Shiva ataque seu adversário múltiplas vezes. Uma das maiores técnicas de Shiva é o Tandava, que faz a combustão do seu corpo aumentar ainda mais, fazendo-o queimar o seu oponente com cada golpe desferido. De todas as técnicas de Shiva, a mais poderosa se chama Tandava Karma. A técnica que é capaz de destruir o próprio mundo e recriá-lo com as cinzas. Shiva estimula o próprio espírito para que resulte no aumento ainda maior de sua velocidade e força. Tudo na volta do deus se torna cinzas imediatamente. Shiva é um deus extremamente poderoso que faz jus ao ser mais forte da destruição. O deus do engano e primo de Thor, Loki, também é um dos participantes da arena. O deus da mentira é um ser brincalhão, porém extremamente sádico, ansiando por carnificina. Antes da primeira derrota dos deuses, Loki apenas viu o Ragnarok como uma grande piada, pois acreditava que era impossível mortais matarem divindades. Porém, o deus da mentira pagou com sua língua. Ele é extremamente confiante com seu poder, pois nem liga de invocar a sua arma divina para um companheiro deus. Ele fica extremamente furioso quando ocorre uma baixa no lado dos deuses, porque em sua visão não deveria existir a possibilidade de seres inferiores matarem divindades. Loki é capaz de mudar sua forma, conseguir até mesmo ficar com aparência e voz de Thor. Thor, um perfeito enganador e estrategista, pode criar portais de um local para o outro. O deus da mentira aparenta até mesmo manipular a matéria, pois no meio da segunda luta conseguiu mudar a forma de duas taças de vinho. A arma divina de Loki aparenta ser dois ganchos com o qual foi mostrado no começo da quinta luta. Porém, nos fundos da arena, o deus da mentira aprendeu que com humanos não se pode fazer pouco caso quando se trata de uma luta até a morte. E se tratando de matar seres inferiores, Loki trará à tona sua especialidade. O supremo deus nórdico Odin também está presente, pois assim como seu filho Thor, é alguém de poucas palavras. Realmente diz algo fazendo com que seus corvos, Hugen e Munin falem por ele. Porém, quando Odin diz algo, pode-se confirmar que o clima ficou sério. Um experiente e sábio quando se trata de combate, pois em incontáveis eras e mesmo milênios, Odin esteve lutando incansavelmente. Com o qual isto lhe torna ao lado de Zeus, um dos maiores veteranos no local. O real poder de Odin dentro da série ainda é completamente desconhecido, porém só pela pressão e a sua aura emanando é quase certa uma vitória dos deuses quando Odin pisar na arena. E acredite se quiser, mas o irmão mais velho de Lúcifer também está participando do Ragnarok. Beuzebú, o quarto demônio mais poderoso de todo o inferno e o senhor das moscas. Nas mitologias, Filistés e Canané é visto como uma divindade, porém nas palavras da Bíblia, Beuzebú é retratado como o próprio coisa ruim. O seu nome é a junção de duas entidades, Baal, o senhor dos trovões, fertilidade e agricultura, com o qual também é assemelhado a morte e a crueldade. Ezebú, Deus das moscas e das pragas, a junção do nome dessas entidades pode indicar as reais habilidades do senhor das moscas dentro da série. Desde controlar trovões, até mesmo manipular pragas e insetos. Basta aguardar que o irmão de Lúcifer os reserva dentro da arena. Temos então o humano que acendeu a onirvana por meio da iluminação em um dos quatro sábios. Buda, fundador do budismo. O sábio é simplesmente tranquilo, sem nenhuma preocupação e parece que ele ficou viciado em comer besteiras todos os dias. Por mais preguiçoso que ele seja, não recua quando alguém lhe enche o saco, nem mesmo se intimida perante aos sete deuses da sorte, querendo a sua cabeça. Muito pelo contrário, perfura a mão de um deles ao cuspir o cabo de um pirulito que estava comendo. Buda não aceita nenhuma ordem, até mesmo a valquíria Brunhilde o chama de o adolescente mais forte. Até o momento vimos poucas habilidades de Buda e uma delas foi a sua iluminação completa. Uma habilidade que conquistou chegando ao nirvana quando ainda era um humano. Uma habilidade ocular que lhe permite literalmente ver o futuro e com isso antecipar os movimentos do seu inimigo. Buda tem uma força bruta absolutamente ridícula e em quesitos de velocidade e agilidade consegue rivalizar até mesmo com Zeus. A principal técnica de Buda se chama o cajado dos seis reinos. Uma técnica baseada nos seis reinos do budismo ao qual a sua arma acaba assumindo novas formas conforme o estado de espírito do próprio Buda. Ou seja, as transformações são completamente aleatórias. Buda não se importa nem um pouco se seu oponente é humano ou um deus. Basta não importuná-lo que a sua alma permanecerá no seu corpo. Temos então um deus que na verdade são a junção dos sete deuses da sorte. Se tornando então o deus do infortúnio que trará o mal um dia para a terra. Seu nome, Zerofoku. O deus do infortúnio é completamente pessimista se autoproclamando como ser mais miserável da existência. Somente com sua presença toda a plateia, desde humanos a deuses, sentiram sua aura completamente macabra e sinistra emanando de seu corpo. Ele tem uma força física completamente descomunal e Zerofoku parece conseguir moldar sua própria carne assim formando a sua arma divina, o cutelo da miséria. A técnica desse machado é que quando o Zerofoku se sentir um miserável, maior a sua arma vai ficar. Resumindo, considerando que ele é o próprio deus da miséria e do infortúnio, sua arma cresce infinitamente. Não vimos quase nada desse deus ainda, mas considerando que é o deus do infortúnio, pode ter certeza que a miséria vai atingir o seu adversário. Ainda no panteão dos deuses temos o guia dos mortos da religião egípcia. Anubis, o proclamado deus dos mortos não poderia ficar de fora da arena do Ragnarok. O povo egípcio acreditava que Anubis deveria decidir o destino das almas que conduzia. Caso a alma fosse boa, poderia seguir a vida após morte. Caso fosse uma alma de coração pesado, o deus dos mortos deixava que essa alma fosse comida por Amit, o devorador. Anubis até agora não deu as caras, porém suas habilidades não devem fugir muito das mitologias egípcias. Boa sorte para o seu oponente que ele não tem uma alma ruim, pois o deus dos mortos não terá misericórdia em julgá-lo. Temos deus Shinto do mar e das tempestades, irmão de Amaterasu. Susano no Mikoto é convocado para a arena, é um deus retratado com pontos contraditórios, tanto como uma figura boa quanto uma figura má. É dito ser um deus selvagem que convoca tempestades, porém também é mencionado como uma divindade ligada às colheitas. De acordo com os mitos, Susano é capaz de abrir portais entre o mundo físico e intermediário, assim causando um verdadeiro eclipse. Também esses mesmos mitos dizem que Susano escondeu o sol por simples e pura diversão. Sua aparência e habilidades nunca foram mostrados no mangá, porém para alguém esconder literalmente o sol por brincadeira, um monstro, esse deus com certeza deve ser. E para fechar temos a divindade do sol. Apolo também foi selecionado para o combate, um dos mais amados no Olimpo. Apolo também é considerado o deus do tiro ao alvo, então com certeza sua arma divina será algo parecido com um arco e flecha. As chances do deus do sol utilizar flechas de fogo são bem plausíveis e possível quem for adversário de Apolo não sair queimado desta batalha. E esses são os 13 deuses que estão lutando no Ragnarok. Qual será o vencedor de cada combate? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like, compartilhe com seus amigos. Até os próximos, valeu por assistirem e fui!